Eu também te amo, mas desculpa. Desculpa ter feito você escutar isso. Do lado do cara que causou tudo isso. Eu já fui tóxico. Eu já fui muito tóxico, talvez até de graça. É normal, eu sei. Em um jogo online, em um esporte, na vida, vamos nos irritar. Passaremos do ponto, ficaremos nervosos. Mas é necessário ter um equilíbrio. Porque a gente não pode fazer a nossa raiva se tornar a tristeza do outro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Pra quem no meu canal se eu me chamo Hian, e hoje eu irei falar sobre o caso do Poti, streamer de Valorant, que infelizmente aconteceu essa infelicidade em uma de suas lives recentes. CSGO.net Ao depositar com o CupomDog, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do CupomDog ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory InstaTrack avaliada em mais de R$6.000. Link do formulário na descrição. É, rapaziada. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu, o que levou esse cara a chorar e pedir desculpa para a mãe por ele ter feito ela escutar isso tudo. Bem, o Poti tava jogando o Valorant, é um FPS da Riot, muito parecido com o CSGO, né? É um CSGO com poderes. Resumindo, ele tava ali jogando o Valorant e ele acabou discutindo, né? Com um cara ali da sua equipe por um lance, né? Uma jogada. Eles discordaram ali de algo que aconteceu e acabou prejudicando o time. E eles tiveram uma discussão. Até então, uma discussão normal. Uma discussão que acontece. O CSGO, o LoL, o Valorant, o Fortnite, enfim. É comum, tudo aqui inevitável. E aí, né? Um dos lados perdeu a linha total e mandou a primeira ofensa. Morreram lá na escada, não falaram porra de mostrar, hein, pelo amor? E mesmo assim, como é que a gente comeu a parede? Ah, afetado, vai afetado. Vai pra terapia, meu filho. Vai pra terapia, vai pra terapia, louco. O Poti, né, vendo que o cara perdeu a linha, falou, ah, vai pra terapia. Começaram ali uma discussão, que até então tava em um nível. Depois que ele falou pro cara ir pra terapia, o cara perdeu mais ainda a linha. Falou da mãe, é isso. Falou da mãe. E dá pra notar no clipe que nesse momento o Poti ficou muito nervoso. Mas ele ficou muito nervoso, muito provavelmente, porque ele já deveria saber que sua mãe assistia as lives. Ah, terapia. Pô, vou pra terapia da tua mãe. Melhor terapia que tá aí. Que cara louco, velho. Que cara escutado. E aí, irmão? Você tá achando que você é quem, o seu filho lá? Melhor terapia que tem. Seu arrombado. Eu tô arrombando. Já dei minha opinião. A primeira discussão foi normal. O outro lado faltou o respeito, primeiro. O outro lado passou do ponto, usou palavras agressivas. E eu vou falar algo agora que eu falei, né, já em alguns vídeos. Que eu falei recentemente em uma de minhas lives. Cara, não seja tóxico. Principalmente com aquela pessoa que você não conhece. Você não sabe quem tá do outro lado do computador. E mesmo que você saiba quem está do outro lado do computador. Você não sabe o que aquela pessoa passou. Obviamente, algumas coisas irritam dentro do jogo. Critica de forma construtiva. Entenda que a pessoa talvez esteja aprendendo a jogar. Não é o caso do Poti, pelo contrário. O Poti joga muito bem. Mas entenda também que discutir dentro do jogo é normal. Nem sempre as pessoas irão pensar da mesma maneira. O que você não pode é partir pro lado da ofensa. Vamos jogar pesado? Vamos jogar pesado? Pensa na seguinte situação. Sua mãe morreu. Você ficou aí, né, dois, três dias digerindo tudo aquilo. Enfim. Depois que, né, tudo passou. Embora você ainda esteja sofrendo muito pelo ocorrido. Você pensa, cara, vou tentar me distrair jogando um pouco. E aí você cai com um cara que é tóxico com você. De forma gratuita. Um cara que fala da sua mãe. Cara, você não sabe o que a pessoa do outro lado da tela tá passando. Você não sabe. O cara que agiu dessa maneira com o Poti é um cara que eu tenho certeza absoluta. Que tava criticando a Karol Conká. Que realmente fez muita coisa errada no BBB. Mas o que adianta você apontar o dedo pra algo que tá acontecendo ali na televisão? Sendo que você faz o mesmo na sua vida pessoal. Jogando. Entenderam o que eu quis dizer? Depois disso, eles ficaram em atrito ali. O cara continuou fazendo ofensas pesadas. Porra, moleque. Quem é você, moleque? Quem é você, Randal? Jogou? Jogou? Quem é você, Randal? Você tá escondendo o seu nick por quê, pai? Me fala aí quem é você. Me fala aí. Me fala aí então. Quem é você, pai? Quem é você, seu filho lá? Me fala quem é tu então, irmão. Você soltou, moleque? Vai empartar aí, hein? Tá precisando de uma terapia. Vou ligar pra tua mãe aqui. Porra, logo ela. Mora aí na tua casa, porra. Tá te dando terapia não, sua vagabunda? Olha essa. Pra filho tem desconto. Bem, o Cotino conseguiu se concentrar na partida. Ficou mal. Pensou até em quitar em alguns momentos. Até que, do nada, a mãe dele entra no quarto pra dar uma mensagem de apoio. Porque ela estava assistindo tudo. Gente, eu... Também te amo, mãe. Desculpa. Desculpa. Desculpa ter feito você escutar isso. Então, não dá bola pra isso, não. Você é inveja. Tá bom? Você é mais mal que isso. Você é de boa. Pronto? E foi assim que ele encerrou a live. Enfim. A parte legal disso tudo é o apoio que a gente vê, né? De uma mãe dando pro filho ali no sonho dele. Que é jogar. Não sei se ele busca jogar Valorante profissionalmente. Ou se ele, enfim, tá apenas focado nas streams. É só ficar a parte boa do vídeo. Infelizmente, não era necessário esse ocorrido. O meu intuito nesse vídeo é, basicamente, passar uma mensagem. Repense. Antes de ser tóxico, de forma gratuita. Antes de xingar o adversário. Antes de menosprezar. Antes de mandar palavras de ironia. Liga o monitor. Tá muito fácil. Vocês são ruins demais. Tomem cuidado. Tô falando pra você tomar cuidado com o time adversário. Com o seu time. Já fui um cara muito tóxico antigamente. De forma gratuita. Gostava de zoar o time adversário quando eu tava ganhando. Pra mim era só uma brincadeira. Ah, tô brincando. Se eles quiserem, eles podem brincar comigo também. Tá de boa. Só que não é assim. É muito egoísta eu achar que a forma que eu aceito as brincadeiras. É a forma que todos devem aceitar. Não. A gente não sabe o que a pessoa tá passando. Vamos tomar cuidado. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham pegado a mensagem. Deixem um like. Divulguem esse vídeo pra geral. Lembrando que eu posto vídeos todos os dias, às 14 e 19 horas. Às vezes só às 19, às vezes só às 14. Enfim. É nóis. Tamo junto. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal. Cachorro, 3, 3, 7. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho